Essas caixas de comida vão ser levadas para o Credec. A empresa do Tigre é fornecedora do centro de reabilitação para dependentes químicos. O problema é que ela está há meses sem receber. Todos que eu ligo não estão tendo repasse. Não tem repasse, não tem repasse, estão no aguardo. Só que eu não consigo mais esperar esse aguardo. Eu já cheguei no limite. A empresa alimenta mais de 90 pacientes do centro de reabilitação e também os funcionários, chegando a mais ou menos umas 300 pessoas. Na alimentação básica, até por exemplo, o pãozinho de todo dia. Agora, estão há quatro meses sem receber. E se não vier pagamento, tudo isso pode ser cortado. Já mandei um comunicado que eu consigo até dia 21. Após o dia 21, isso aí foi um combinado com meus fornecedores. Após isso, eu não dou conta mais. O advogado diz que depois de 90 dias, o contrato permite a paralisação. Em razão já de 90 dias de inadimplência do Estado, a empresa resolveu notificar todos os órgãos para suspender o serviço. Se não houver pagamento, não há condições de prosseguir com a prestação do serviço de forma adequada. A empresa tem mais de um milhão e meio de reais para receber. A esperança deles é que o governo faça o pagamento. A nossa esperança é de que haja por parte do governo uma sensibilização para que faça o pagamento dessas empresas que lidam com a mão de obra, que é essencial uma mão de obra primária, como o fornecimento de alimentação e lanches. Obrigado. Obrigado.